Por meio do CMDCA, oito entidades estão sendo contempladas em Rolim de Moura. Elas realizam um trabalho voluntário para a comunidade e beneficiam a criança e o adolescente. Foi feito todo um processo de escolha, de licitação, de apresentações das entidades. É importante nós valorizarmos, né Ivani? É importante nós valorizarmos as entidades do nosso município. E esse trabalho que o CMDCA está fazendo em parceria com a Prefeitura Municipal é de extrema importância, porque eles montam o projeto, eles executam o projeto e nós apenas fiscalizamos para verificar se isso está sendo feito de forma correta. Dentre os projetos está a Prepararte, que realiza um trabalho musical com crianças de todo o município. Serão investidos 130 mil reais na nossa região aqui, no nosso município. Esses projetos, né, nós temos a Prepararte, a Academia Pequeno Dragão, a CELS, que é o projeto Gaia. Vão contemplar o bairro Jatobarro, o bairro Centenário, o bairro Planalto. No bairro Planalto, então, nós vamos ter os projetos da AGEPROM e da Prepararte. Prepararte, quem esteve o ano passado lá no IG, no Irmãos Gonçalves, na Praça de Alimentação, já viu uma belíssima apresentação que já foi subsidiada. Inicialmente, ele começou ali, se eu não estou enganada, com o CMDCA, também a primeira. Ele começou esse projeto lá com o CMDCA, depois veio o Conselho Difuso, que também investiu. E o Pastor Amozem fazendo um belíssimo trabalho na nossa cidade, capacitando jovens na música. Então, isso é muito interessante. No bairro Centenário, é uma escolinha de futebol. O AGEPROM também é uma escola de futebol. No bairro Jatobar, é uma escola de informática. A Academia Pequeno Dragão está oferecendo ali, acho que, mais de 100 vagas gratuitas para jovens carentes do nosso município, já amparados por esse projeto. Já tem bastante tempo que a Academia Pequeno Dragão é apoiada pelo CMDCA, o Silvio. Então, gente, tem assim... É muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, quais são as opções, o que tem para equipar os nossos jovens? Tem esses projetos que, além de capacitar, dão a eles outras oportunidades de vida, que é essa a intenção do CMDCA, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Zelar para que eles tenham oportunidades. E zelar também para que eles tenham os seus direitos garantidos. Isso é muito interessante. A Prefeitura faz um repasse para a gente também mensal, que é para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. É esse dinheiro que a gente está investindo. E também da campanha Doe Seu Amor. Aí, para o público, em geral, empresários, a gente... Pessoas físicas também que fazem a declaração do Imposto de Renda. A gente faz essa campanha. Faça todo ano essa doação, porque esse dinheiro fica no nosso município e contribui com a educação dos nossos jovens. E aí